oi da rapaziada rapaziada tentando aqui do lado aqui do até um aço de cozinha dá o zoom aqui tem um tem duas marreca lá eu já me li aqui de casa da 150 metros que ela lá eu vou ver se eu consigo dar um disparo nela colocar o scope aqui colocar o celular no scope can daqui a pouco nós voltei vou tentar sair ou aqui pra esse canto da casa eu acho que daqui vai ficar só uns talvez uns 120 metros aquele juazeiro lá naquele juazeiro lá fica acho que é 70 metros rapaziada tá lá uma marreca lá tá 150 metros eu vou tentar ir para aquele juazeiro ali que lá eu acho que que é 70 metros daqui eu não vou atirar não não tem a eu não talvez não acerta nem apoiado quanto mais desapoiado rapaziada consegui chegar na distância aqui 77 metros eu tô cansadinha aqui que eu vi me arrastando pelo chão mas não tem um bom apoio cara e demora um pouquinho aqui para desacelerar o coração e eu tentar disparo nela tem muito vento da da minha direita para esquerda eu vou tentar dar um desconto de um pouco do vento eu vou tentar dar um desconto de um pouco do vento com um desconto de um desconto de uma mar飯 Tu é doido é bicho Frito garantido Tem mais de 3 voando Se eu pegar eles aí Esperava isso As outras sentem Oh tirança Olha rapaziada Olha os tetel lá Deu frito garantido Tu é doido Vou filmar o pivete aqui Mas a mão está totalmente desminuciada Aí é o futuro aventureiro Rapaziada Que tiver interesse No scoop can de qualidade É só Entrar em contato Olha o frito da hora E aí E aí A bicha dá um frito garantido mesmo Tu estava passando para mim errar Para tomar gado Tu é descarado Eu sei Tu estava passando para mim errar Sei lá É isso aí rapaziada O frito deu garantido Consegui chegar aí Na distância De 75 metros O frito foi da hora Show E aí E aí E aí Obrigado.